Ai, em Campo Maior, divulgo aqui esse estado, que não tem coisa melhor, o vaqueiro de Campo Maior, resgatando assim maior a cultura do estado. Campo Maior é um estado que também tem seu valor, tem vaqueiro bondigado e cavalo corredor, e um amigo repetista, o Francisco Aboiador. Tem Francisco Aboiador, que aboia pra esse povão, aboia com Chico Paulo, vaqueiro da região, são dois homens de valor, e aboia pra os telespectadores, que assistem na televisão. Eu vim lá dizer de freita, parte principal dessa festa, essa festa tão bonita, que todos nós temos direito, sou um vaqueiro afamado e mereço todo o respeito. E aí, e aí, pra Aboiador, improviso, embrasso o couro na testa, sou Francis Aboiador e já li que a festa presta. E eu vou cantar assim e apresento o padrinho, esse é o grande da festa. Cavalo só presta gordo, passa e pega barbatão Vaqueiro se tem coragem e também disposição Cavalo, bui e vaqueiro, faz os gostos do patrão Faz os gostos do patrão, isso é alegria minha Eu canto, patrões francisco, que a amizade domina São donos da gravida, ao ar do tamanho do rio Obrigado, meu filho, obrigado aí